Oi, filha. Oi, papai. Papai, o que está acontecendo? Filha, o principal é o nosso pra você. Pode contar, papai. Eu sei que você vai achar rir, né? Mas você vai ter que me entender. Mas como assim eu vou achar rir? Seu pai está namorando, filha. Sério, papai? Sim. Ô, papai, felicidade por senhor, tá? E eu apoio, sim. Filha, como assim? Sim, papai. Mas você só falava que era só sua mãe, era só sua mãe? Papai, eu tenho que entender, né? Que a minha mãe já partiu. Ela não vai voltar mais. Ô, filha. Sim. Ela partiu. E o senhor tem que ser feliz. Obrigado, filha. Tá. Eu vou ser feliz sim, filha. Porque eu a amo demais, essa menina. Tá. Porque você precisa conhecer. Mas quando eu vou conhecê-la, papai? Filha, hoje mesmo. Sério, papai? Sério, filha. Eu quero apresentar ela pra você. Então tá certo. Pode trazer ela pra cá. Tá sim, filha. Obrigado mais uma vez, ô, filha. Tá. No fundo do meu coração. Só tenho que agradecer a Deus por me dar uma filha tão querida como você. E eu agradeço a Deus por ter um pai tão querido igual o senhor. Ô, filha. Olha, mas você vai gostar dela. É uma pessoa bom. Vou sim, papai. Tá sim, filha. Mas que dê tudo certo, né, filha, na vida do seu pai? É sim. Tudo de bom. Filha, olha, eu queria ir pra pizzaria com você hoje, mas eu vou ter que buscar ela pra você conhecer. Tá certo, papai. Pode trazer ela. Tá, filha. Tá. Então é só isso, filha. Viu? Tá. Você passou repelente, filha? Porque aqui tem muitos mosquitos. Passei sim, papai. Tá bom. Tá, filha. Tchau. Tchau. Papai te ama. Tá. Tá mosquito. Ah, não adianta nem repelente. Eu tô tão feliz pelo meu papai, que ele tá namorando agora, ele vai ser feliz, hein. É isso. Tchau. 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 Viane, para com essa palhaçada. Que palhaçada, Williams? Eu quero que você faça o trabalho direito. Williams, eu não já te devolvi o dinheiro? Eu já disse pra você, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero saber de dinheiro. Se você não quisesse fazer, você não teria aceitado lá no começo. Mas eu aceitei porque eu não pensei. Eu não tô nem aí. Você vai voltar lá e vai acabar com a filha do Marcos. Mas por que você quer que eu acabe com a filha dele? Por que você tem tanta raiva deles? Raiva? Raiva é pouco. Eu tenho é ódio dele. Eu quero que ele sinta a mesma dor que eu senti. Olha, eu não vou fazer nada disso que você mandou. Agora, me deixe em paz, Williams. Volta aqui, Viviane. Você não vai pra nenhum canto. Eu já mandei você me deixar em paz. Eu não vou fazer nada disso. Você vai fazer sim. E se você não fizer, você sabe que eu posso fazer algo terrível com você. Só escuta o que eu tô te dizendo. Eu não quero fazer isso. Eu não posso. Por quê? Agora, o que eu vou fazer? Eu amo o Marcos. Eu não quero acabar com nada da vida dele. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Eduarda? Por que, Elisa? Cadê o teu pai? Meu pai saiu. E ele foi de que hora? Elisa, ele saiu neste tanto. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho só. Mas, Elisa, o que tá acontecendo? Nada não, Eduarda. Mas, ele foi de que hora mesmo? Elisa, eu já te falei. Meu pai vai demorar só um pouquinho pra ele voltar. Eu preciso falar com ele, Eduarda. Tem alguma coisa a ver com o meu pai? Não. Mas, Elisa, por que você não pode me contar? Por que, Eduarda? É só entre eu e ele. Ah, assunto de adulto, né? É. Tá, mas você tá muito nervoso. É normal, Eduarda. Parece que viu um lobisomem no caminho. Preciso falar com ele, Eduarda. O que eu faço? O que você faz? Espera ele um pouquinho. Tá? Mas, Elisa, eu tenho certeza que você tá bem? Tô, Eduarda, tô bem. Tô, bem sim. Você tá meio apavorado. Eliseu, fala pra mim logo o que tá acontecendo, senão você... senão você vai... Não, não, Eduarda. Eu só preciso falar com seu pai. Eliseu, eu acho que você tá ficando maluco. É, Viviane, você ligou pra mim, falando que quer falar comigo. E foi o quê? Sim, preciso falar com você. E é muito sério. Sim, então pode falar. É que... Antes de eu... de você me apresentar sua filha, eu preciso te contar uma coisa. Sem ver, me fale. Na verdade, eu sou uma mentirosa, Mar. Não tô entendendo como é ser mentirosa. Esse tempo todo em que eu tô com você, eu tava mentindo pra você. Aquele rapaz lá, que tava comigo, que eu disse que era meu irmão... Sim, eu sei, William, eu sei quem é. Ele não é meu irmão. Na verdade, ele não é nada meu. Como assim, Viviane? Não tô entendendo. Sim, Marcos. É que... Ele me pagou e me obrigou a acabar com a sua filha. Com a minha filha? Sim. Mas como assim? Ele me obrigou. Só não sei o motivo. Viviane, não tem motivo acabar com a minha filha. Ele só disse alguma coisa que... Queria que você sentisse a dor que ele sentiu. Cadê ele? Eu quero conversar com ele. Eu não sei onde ele tá. Viviane, eu quero falar com ele. Mas, Marcos, e você vai fazer o quê? Eu quero tomar satisfação com ele, Viviane. Não tô entendendo. Acabar com a minha filha? Sim, Marcos. Viviane, eu quero falar com ele. Me diz onde ele tá, Viviane. Eu não sei. Eu não entendo, Viviane. Como assim? Esse tempo todo você comigo. E por que você não acabou com ela? Porque não deu tempo de eu conhecer ela. E ele queria que eu acabasse com ela hoje. Justo no dia que eu ia conhecer. Mas eu não... Não quero fazer isso. Boila, mas eu nunca confi nada pra ele. Eu não tô confusa. Também quero entender. Viviane. Mas por que você não me falou isso antes? Eu tinha medo de eu falar pra você e ele fazer alguma coisa comigo. Não dá pra confiar nele. Não sei, Viviane. Se tá mentindo ou é você. Eu não tô mentindo, Marcos. Por favor, acredita em mim. Tá, tá bem. Tá bom. Depois eu vejo ele por aí e falo com ele. Eu tiro satisfação. Mas... Se você vai conhecer minha filha... Você quer conhecê-la? Sim, Viviane. Muito importante. Eu quero que você conheça. Marcos. Eu tô com medo dele fazer alguma coisa. Ele não vai fazer, Viviane. Então, você vai ou não? Vou sim. Sabia. Se preocupar, Viviane. Ele não vai mexer com você. que eu não vou deixar. Tá bom? Mas não é só comigo. Você é a sua filha. Ele não vai, Viviane. Deixa comigo. Eu não sei como resolver. Nunca fiz mal a ninguém. Não tô entendendo. Liga só. Pode falar, doutora. Olha, não dá. Na verdade, eu tô de folga. Sim, os papéis... Os papéis estão lá. No hospital. Tá? Amanhã eu pego e passo pra você tudo, viu? Tá. Tá bom. Tchau. Vamos, vamos? Você precisa conhecer minha filha. Vamos. Tá bom. E você, tá bem? Você melhorou da gripe? Sim. Eu, como seu doutor, você tem que tomar o remédio direitinho, viu? Vamos. Vamos. Bora. Eduarda. Eu tô indo, viu? Tá certo, Eliseu. Mas quando você vai chegar, diga aí o que eu quero falar com ele. Tá certo. Viu? Tá. Viu, Eduarda? Tá. Eliseu louco. Aproveitar que o meu pai é médico pra recomendar os remédios pro Eliseu, porque ele tá precisando, viu? Eliseu? O que é, William? Eliseu, você pensou no que eu disse? Eu pensei, William. Eu não vou fazer isso, não. Por que você não vai? Porque eu não vou, William. Eu faço com o Marco de jeito nenhum. Eliseu, eu quero que você acabe com a filha dele. De jeito nenhum, William. Ele não quer o seu dedo sujo, não. Eliseu, não vire as costas pra mim. Olha. Se você não fizer isso, eu vou acabar com você. Mas jamais fazer isso com o Marco de jeito nenhum. Não vai? Não vou, William. E agora? Mas eu não vou, William. De jeito nenhum. Eliseu, escuta. Você mexeu com o problema. E se você não fizer isso, eu te garanto, amanhã você não amanhece vivo. Escutou? Faça o que eu tô mandando. Só isso que eu tenho a dizer. Você não pode ficar assim, não. Vou falar pro Marco. E agora? Oi, filha. Essa aqui é a namorada do seu pai. Oi. Oi. Prazer, Eduarda. Viviane. Então... Essa aqui é a minha filha. Né? Muito linda ela. É sim. Obrigada. E você também. Obrigada. Filha, olha. Eu tava pensando aqui na pizzaria. E nós podemos ir hoje, né? Junto. Sim. Com a família. Você topa? Sim. E você? Vamos? Sim, filha. Então, bora, né? É. Vamos lá? Vamos. Oi, filha. Antes de a gente ir pra pizzaria. Sim. Pode falar, filha. Eu posso apresentar pra ela minhas bonecas? Suas bonecas? Sim. Não tá entendendo. Boneca, filha. Filha, vem cá. Filha. Eu não brigo de boneca, mas... Mas... Papai. Pode sim apresentar essas bonecas. Papai. Sim, filha. O Eliseu vai atrás do senhor, hein? E atrás de mim? Uhum. Mas o que te acorde, sério, filho? Eu não sei, papai. Eu só sei que ele tava nervoso. Agulinhado. Um pouco... Papai. Oi, filha. O senhor tem que levar o Eliseu pro Crapes. Como, filha? O filho é Capes. Capes. Mas... O Eliseu não é doido não, filha. E cadê, filha? Ele saiu. Ele saiu? Sim, ele falou que queria falar com o senhor, gentilmente. Mas, filha... Fala o que comigo? Não sei. Papai, olha o Eliseu ali. Marco. Preciso falar com você. Pode falar, Eliseu. Pode falar. Não, não, Marco. Besteira. Eliseu, pode falar. Besteira, Marco. Eliseu. Papai. Como eu falo que o Eliseu tá louco, o senhor não acredita em mim. Fiquei sem entender foi nada aqui. É, Viviane. Eu preciso falar com... Com o Williams. Quem é o Williams, papai? É, filha... Não, não, filha, tá? Preciso falar com ele. Mas, você vai falar agora? Agora. Papai, o que o senhor tá falando de mim? Filha, não tô escondendo nada de você. Tá bom? Ô, filha, mostre a sua casa pra Viviane, tá bom? Tá. Vai, leva ela em casa, tá? E fecha as portas. É só isso. Vai, filha, mostre a sua casa pra ela. E a boneca também. Vai, vai, vai. Vamos. Ah, Viviane. Vai dar tudo certo. Espero que sim. Tá bom. Eu quero saber por que ele ia acabar com a minha filha. Williams. Marcos. Tá fazendo o que aqui? Fiquei sabendo de tudo, Williams. Você quer acabar com a minha filha? Quem te contou? Você não precisa saber quem me contou. E menos qual foi a pessoa. E também você não precisa me dizer. Ô, Williams. Eu já sei já. De tudo. Você é o pai daquela garotinha, né? A... A Rebeca? Sim, Marcos. Sou eu. E você matou ela, seu desgraçado. Eu não matei, Williams. Matou sim. Eu não matei ela. Você falou pra minha esposa que tava tudo nas suas mãos, tava tudo sob controle. Tava sim. Tudo sob controle. Mas ela não reagiu. Cirurgia. Só isso. Agora eu não entendo você ter tanta raiva de mim. Uma coisa que eu nunca fiz. Eu não matei a sua filha. Matou sim. Você tirou tudo que eu tinha. Williams. Bom... Cinco meses atrás. Fiquei muito pensativo. Eu culpei a mim mesmo por não ter salvado a sua filha. Mas eu não... Mas eu vi que eu não sou culpado. Eu não matei a sua filha. Ela só não reagiu, Williams. E você tem que entender. Se não matou, Então por que você deixou ela morrer, Marcos? Williams. Eu... Eu não consegui, Williams. É só isso. Ela não reagiu à cirurgia. Então você tem que entender isso. Agora... Falar que vai acabar com a minha filha. Tirar a única pessoa de mim. Foi o que aconteceu comigo. Williams. Se você quiser, pode acabar comigo. Mas com a minha filha. Com a minha família. Não, Williams. Então é isso, cara. Se você quiser acabar comigo. Acabe. Agora deixa a minha filha em paz. É só isso, Williams. Então... Eu tô indo. E... Viviane? E deixa a minha filha vivendo em paz, Williams. Tá bom? Sei que... Só como eu falei. Eu não sou o culpado. O culpado de quê? Depois eu te conto, Viviane. Então é isso. Então você falou pro Marcos, né? Eu disse pra você que eu não queria fazer mais isso. Por que você fez isso? Porque o que você estava fazendo não é certo. Ele não quer te contar. Contar o quê? Mas no passado... Williams... Não precisa contar pra ela o mesmo conto. No passado... Cinco meses atrás... Ou seis meses... Ele culpou... Me culpou... Colocou a culpa em mim... Pela uma coisa que eu nunca fiz, Viviane. Mas... A filha dele morreu. Não reagiu à cirurgia. Mas ele disse que ela estava bem. Ia escapar. Williams... Será que você nunca vai entender? Olha... É só isso. Eu já falei. Vamos, Viviane. Vamos. Deixa a minha família em paz, Williams. Se você quer resolver... Resolva comigo. É só isso. Como eu cresci, eu vou ser uma grande motorista. Me solta, minha mão está machucando. É o meu intuito. Te machucar. Cadê o meu pé? Williams... Larga ela. Você não vai fazer isso, né? Viviane... O que você está fazendo aqui? Eu que deveria perguntar isso. Vai embora. Você não pode fazer isso. Tem certeza que você quer viver o resto da sua vida com peso na consciência? Viviane, sai daqui. Eu não vou sair. E deixa eu terminar meu trabalho. Você não tem nada pra terminar. Nada. Por que você está brigando? Vai embora logo. Você não tem que fazer isso. Ei, ei. Que briga é essa? Mirame, você é aqui? Sim, Marcos. Mirame, já não falei pra você. Deixar minha fome em paz. Papai, o que está acontecendo aqui? É, Williams? Vai embora daqui. Eu já falei pra você. Ô, filha, não, não, tá? Me desculpa, Marcos. Eu não sei o que se passa pela minha cabeça. Não sabe mesmo, não. Você tem noção do que você ia fazer com ela? Papai, ele ia fazer o que comigo? Não, não, filha. Me desculpa mesmo. É que todos os dias eu penso... Olha, eu já sei. Eu também, eu... Eu pensaria o mesmo que você. É só filha, né? Sangue de sangue. Mas é uma coisa que você tem que entender, Williams. Não fui eu. Eu tentei de tudo. Mas... Não reagiu. Solta isso, Marcos. Joga isso fora. Você disse. Então, Williams. Eu não... Eu não... Eu não sou o culpado. É isso. E você entendeu. Mais uma vez. Me desculpa. Estou indo embora. Me desculpa também, Vianne. Williams. Você tem um coração bom. E... Olha. Deus vai... Te honrar. Tá? Deixa eu te contar a história de Jó. E eu quero que você preste muita atenção. Olha. Jó. Deus tirou tudo de Jó. Casa, riqueza. Família, filhos. Deus tirou tudo de Jó. Porque Deus queria que ele fosse obediente a ele. Então, Williams. Cara. Só que você entenda. Só isso. Só isso, Williams. Eu entendo, Marcos. Você não foi culpado. Você fez o que pôde, né? Vou lá. Papai. O que estava acontecendo aqui? Eu não entendi. Foi nada. Acho melhor você... Nem entender. O filho. E aí? É que... Suu pai... Enfim. Ah, não, filho. Tá bom. Já resolveu. E vamos sair pra... Saria, né? Vamos. Olha. E amo, filha. Visse? Também, papai. Amo a nossa família. Então, só tenho a agradecer a Deus. Já deu certo. Espero que o Williams... Espero que... Ele aprenda. Sim, Vian. A vida... A vida... A vida... Ensina cada coisa... A nós, ser humano. Filha. Oi. Então é isso, né? Vamos pra pizzaria. Vamos, que eu ia até com fome. Filha. E aqui tá com fome só eu, ó. Com a briga seca. E... Seca? Sim, seca. Vamos? Somos a família. Mas antes de nós ir pra pizzaria comer pizza, né? Que sempre, né? Comem pizza, né? Com nós termina as gravações. Gente, muito obrigado pelo carinho, gente, viu? Mais uma vez, viu? Espero que vocês assistam, né? E vejam o vídeo da gente. Compartilhem com a família. Seu desculpa, gente, viu? Então eu quero mandar um abraço pra vocês. Beijo no coração de todos, né? Né, Viviana? Bora, pode mandar. Cida, Antônio, Marconi, Celi. Um beijo pra todos. É, todo mundo. Então, gente, muito obrigado, minha amiga Erna, que sempre nos assiste, né? Celi, né? Spenely News. Spenely News é YouTube também, gente. E sempre nos assiste. Marco, você faz vídeo, né? E no final você fica falando o nome das pessoas. Enfim, mas por quê, Marco? Porque eu gosto, velho. Eu gosto de falar. É porque a gente tem que dar atenção por quem dá atenção pra nós. Mas isso... Batinga. É Batinga, né? Pra participar do nosso amigo Willem. Vem cá, Willem. E do Eliseu também, gente. Do Eliseu. Eliseu, diga o teu nome do canal, meu parceiro. Gente, Eliseu Filme, gente. Vai lá, se inscreva, viu? Eliseu Filme, gente, viu? E siga o Nascargan, viu? Marco, ETF, viu? Willem, obrigado mais uma vez, velho. Tô muito bem. Gente, na verdade, o Willem sempre está com nós, velho. Eu não sei por quê, mas o Willem está com... Tem problema, né? Gente, eu falo, Willem, sim. Bora gravar o Oxe, eu falei, bora. De manhã ele não chama de pagar de manhã, mas ele tá dormindo, velho. Esse cara dorme que some. Ele dorme 12 horas da noite e só acorda 10 horas do dia, né? Mas enfim, mas assim mesmo, velho. Só quero te agradecer. E também o Willem também tem um canal, gente, viu? O canal estourar, tá bem. Vai, valeu, eu tô caminhando, velho. Willem News, vai lá, pessoal. Willem News. Gente, então, gente, segue lá só o meu Instagram, tá bom, gente? Siga lá, Marcos, ETF. Mas, Marco, mas por que eu tenho Instagram, porque elas não têm Instagram? Viviane.ETF Olha, elas têm agora, gente. E o Instagram? Willem News.FC Agora, Eduardo, eu quero que você segure... Eu quero que você segure, sei lá, pra eu gravar. Até, precisa aparecer, na verdade, né? Gente, é isso. Vai, segura, segura aí. Eliseu, vem cá, Eliseu. Fala aí, para as pessoas. Manda para a sua esposa. Gente, muito obrigado por assistir a gente, viu? De coração mesmo. E siga lá no Instagram, Eliseu, ETF também. E um beijo para todos vocês que nos assistem. Manda para a sua esposa. E um beijo para a minha namorada. Isso. E que eu amo. Pronto. Só? Só. Parabéns, né? Gente, mais aí, pessoal, viu? Eu, se eu pudesse falar, se eu pudesse, gente, se eu pudesse... Vem cá, 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 Dudinho. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Vem cá, gente. Mas tá pegando... Vai, pega nenhum, vem cá. Vai pra cá, viu? Pega a primeira doada, gente. Eduada, fala com... Com as pessoas? Manda boa noite. E fala aí. Boa noite, gente. Eu sou Eduarda. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu... É... Na verdade, né? Você já viu aqui, né? Bateu 200 mil, né? No seguidor. Então, eu quero agradecer bastante vocês. Marco, tanto tempo de você gravar um vídeo agradecendo. De dia em fiver, gravar de noite. Não importa, gente, viu? Só quero agradecer vocês. 200 inscritos, né? Né? Quero agradecer a minha equipe, né? Eduarda. Viviane, né? Eliseu. Você que tá com nós. Isso aí, gente. O Willams, né? O Willams tá bem gravado com a gente. Então, gente, é isso, velho, viu? Só quero agradecer a vocês, viu? E, Willams, olha como eu digo, macho, viu? Já deu certo, irmão. É isso aí. Viu? E você vai ser um dos melhores, viu? Aquecer também, macho, né? Se Deus quiser. Gente, o Willams tá com o canal aí, pessoal, viu? Já tem 3 mil já, né, Willams? 4 mil e 500. 4 mil, gente. 4 mil e 500 seguidores. Então, pessoal, viu? Meus seguidores. Segue lá, Willams, velho. Viu? Siga mesmo. O Willams News, né? O Willams News, gente, viu? Eliseu também tem o canal, gente. Fala, Eliseu, teu canal, velho. Eliseu Filme, gente. Vai lá, se inscreva. Eliseu Filme, gente, viu? Então é isso, pessoal, viu? Então, se eu pudesse falar a noite todinha com você, gente. É muito bom. Mas eu quero falar que vocês já tomaram café, gente? Já escovado dentro? Já almoçaram. Já almoçaram? Na verdade, já tá noite, mulher. É jantar, na verdade. É jantar, né? É jantar. É jantar. Jantar, gente. Já jantaram. Mas é isso, pessoal, viu? Então é isso. Filmo sempre, né? Já terminamos. Siga lá no nosso Instagram. Então, gente. Eu só quero que vocês comentem aí bastante. Marco, venha você, Willams, Eduarda, Viviane, Eliseu, tomar café na minha casa, viu, gente? Comenta aí, tá bom, pessoal? Viu? Comenta. Marco, venha você e sua equipe tomar café na minha casa. É só aí, gente, viu? Que no próximo filme eu vou ver o nome das pessoas que falaram isso e vou falar no final do vídeo, tá, gente? E eu vou tomar café mesmo na casa de vocês, viu? Não é não, Eduarda? É sim. Viu? Não é não, Willams? E as meninas comem pouco, comem muito não, viu? Gente, mais uma coisa. As meninas comem bem, viu? A gente também. Quando a gente tá com fome, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo grande de vocês. O filme é esse. Passa pra cima! É isso, pessoal. Obrigado.